Obrigada, senhora presidente, senadora Ana Amélia, nossa querida amiga e companheira de Senado, proponente dessa sessão especial de homenagem e celebração aos 45 anos da Embrapa, cumprimento também o outro subscritor e também proponente desta sessão especial, meu querido amigo e companheiro, meu professor nesta casa, senador Valdemir Moca, em seus nomes cumprimentos senadores e senadoras que por aqui passaram e que se fazem presentes. Permitam-me cumprimentar a mesa e as demais autoridades aqui presentes, em nome do presidente da Embrapa em exercício, senhor Celso Luiz Moretti, e também representando o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, o senhor Roberto Simões. Permitam-me, portanto, em nome dessas autoridades, cumprimentar as autoridades presentes, inclusive as que se fazem aqui presentes no meu Estado. Eu vou ser breve, mas não poderia deixar de estar aqui nesta data comemorativa de uma entidade, de uma empresa pública tão importante para o Brasil, para o Centro-Oeste e para o meu querido Estado de Mato Grosso do Sul. A Embrapa comemora com louvor o seu passado, 45 anos de existência. Mas permitam-me fazer uma ressalva aqui e uma consideração. A Embrapa não tem apenas 45 anos. Ela tem tantos anos quanto o futuro nos levar. Ela tem tantos anos quanto o conhecimento nos levar. Porque, na realidade, o que faz a Embrapa, o produto principal da Embrapa, é o futuro. E o faz através de uma grande matéria-prima, da argamassa de tudo aquilo que os senhores trabalham, através do que os senhores trabalham, que é o conhecimento, a tecnologia, a ciência, a disposição do Brasil. É algo intangível, mas eu diria que quase que 80% do trabalho dos senhores e das senhoras é o conhecimento. O conhecimento que se faz presente depois em tudo aquilo, em quase tudo aquilo que nós consumimos. A Embrapa tem um papel decisivo na nossa história, no passado. Não é à toa que quando a Embrapa foi criada, nós éramos 100 milhões de brasileiros e importávamos alimentos. Hoje, somos 200 milhões e exportamos para o mundo. A Embrapa não tem só passado, ela tem presente. Presente, atuante e participante e exemplo e colaboradora de todas as instituições públicas e privadas que trabalham com o agronegócio. E junto com elas, são responsáveis por ter transformado o Brasil no maior exportador de café, de açúcar, de suco de laranja, de carne bovina. E agora, porque já éramos o maior exportador, agora com essa nossa safra seremos o maior produtor de soja do mundo. Este é o papel da Embrapa do passado e do presente. Mas há um papel muito mais relevante para o futuro, senadora Anamélia. O papel de fazer efetivamente do Brasil o celeiro do mundo. Li numa reportagem da Embrapa, salvo engano, foi uma publicação de algum técnico da Embrapa, que o Brasil em 30 anos será capaz de alimentar 4 bilhões de chineses e indianos, 20 vezes a população do Brasil. Enche-nos de esperança saber que em breve, graças à Embrapa, graças ao Brasil, nós poderemos estar alimentando o 1 bilhão de pessoas que ainda passam fome no mundo. E mais ainda, enche-nos de esperança saber que temos entidades como a Embrapa e um país com microclimas dos mais diversos, com terra fértil, com o agricultor, o pecuarista compromissado, responsável e hoje com o poder público. O poder público, nos últimos anos, consciente da importância do agronegócio brasileiro. Nessa comunhão de vontade, seremos capazes, e essa esperança final, seremos capazes de matar a fome dos brasileiros, que morrem ainda um pouco por dia de fome, como na nossa melhor poesia. Assim, eu encerro as minhas palavras, num reconhecimento a todos os técnicos, colaboradores, administrativos, pesquisadores, me permitam, em nome desses mesmos técnicos, desse mesmo corpo da Embrapa, do meu querido Estado de Mato Grosso do Sul. As minhas homenagens aos senhores, mãos e cérebros a favor do Brasil. Eu venho de um Estado que nasceu do agronegócio. Eu venho do Estado que sabe a importância de se produzir o alimento com produtividade, com tecnologia, para baratear e dar sustento às famílias e trabalhadores brasileiros. Por isso, é que deixo aqui a minha mensagem final como senadora da República. A depender de mim, como disse o senador Moca, tive o privilégio de poder indicá-lo, o relator-geral da União. A depender de mim, não faltará recurso, ou não faltarão recursos para entidades como a Embrapa. Porque nós sabemos que isso não é gasto, é investimento. A cada um real, os senhores e as senhoras nos devolvem, no mínimo, multiplicado por 10. E nós não teríamos condições de estar no Senado, representando o Estado do agronegócio brasileiro como Mato Grosso do Sul, se nós assumíssemos esse compromisso de fé com entidades como a Embrapa. Na minha palavra final, senhora presidente, vai a vossa excelência. Nós temos aqui uma grande mestra, uma grande professora e uma grande defensora, não só do Rio Grande do Sul, do pecuarista, do agricultor do Rio Grande do Sul. Mas nós temos aqui uma mestra, uma professora de todas nós. Nós seguimos a orientação da senadora Ana Amélia quando estamos falando do agronegócio, quando estamos falando na proteção de instituições como a Embrapa. No ano passado, senadora Ana Amélia, 25 milhões de brasileiros acessaram o acervo de informações da Embrapa, buscando informação, buscando conhecimento. Eu tenho certeza que encontraram ali o melhor caminho a trilhar. Muito obrigada. Era o que tinha a dizer.